E o Neymar Guto? Tá aqui do meu lado, o Montijo te elogiou bastante, agora a torcida do Cruzeiro te reverenciou, Neymar. Três gols no jogo, a torcida adversária bateu palma pra você. Agradeço os elogios do Montijo, é um grande craque receber elogios de um fenômeno desse, pra mim é uma satisfação muito grande. E hoje é um dia histórico pra minha vida, tô muito emocionado, dá vontade até de chorar pelo que a torcida do Cruzeiro fez pra mim hoje. Acho que eu vou levar pro resto da minha vida. Hoje eu considero o Cruzeiro a minha segunda casa, então todos os cruzeirenses, muito obrigado pelo carinho mesmo. Já tinha acontecido isso com você na carreira? Nunca, nunca, acho que foi a primeira vez, foi o que eu falei aqui pra você, foi um dia marcante na minha vida, um dia histórico, que hoje eu tô muito emocionado. Quando você vê uma crencinha com a camisa do adversário gritando o seu nome, qual que é a sensação, Neymar? A sensação é maravilhosa, é de onde eu trago essa alegria de jogar futebol. Além de amar o futebol por sempre jogar na rua, em casa, desde pequeno, e depois a gente pega essa alegria, essa vontade da criançada também. Então pra mim é, eu fico muito feliz, até dei risada no menininho, antes do jogo e tava com a camisa do Cruzeiro por cima, e uma do Santos embaixo, depois eu pedi eu fotografar, então são coisas que eu levo pro resto da minha vida. A gente até mostrou essa imagem, mas hoje ficou provado que aquela pesquisa que saiu, que você é o mais querido, tá mais que aprovada aqui no estádio, né? Olha, eu sempre falei que, independente da rivalidade entre os times, isso é gostoso no futebol. Mas o respeito é pra todo mundo, hoje o que a torcida do Cruzeiro fez, demonstra o respeito que elas têm por outros jogadores. Então hoje é um dia que vai ficar marcado na minha vida, de muita emoção e de uma satisfação tão grande de jogar aqui. Parabéns, Neymar, obrigado. Obrigado.